E aí, galera! Beleza? Bem-vindo a mais um episódio aqui na Fazenda Baixa Verde, meu! Olha só, cara! Plantio finalizado, tudo no jeito... O que você tá na risada aí, Gênesis? Bem-vindo na Fazenda Baixa Verde, meu! Ah, mano, eu já ia apresentar o Gênesis, o cara já chega naquele grau ali, velho! Fala o nada, mano! Se liga só, mano! Tudo plantado, essa parte aqui, ele deu um pau no crescimento, cara, bugou aqui, meu! Lembra do crescimento do farm, vocês sabem como é que é, né? Às vezes ele dá aquela bugadinha, aquela bugadona e assim vai indo. Eu tô fertilizando os campos aqui enquanto isso, porque olha só, cara, tá com 50% fertilizado, precisa de arar e calcário. Eu vou arar e passar calcário? Vou! Alguma hora do mapa a gente vai fazer isso aí, cara! Fertilizagem já tá no jeito aqui! O niportizão já tá pronto aqui, cara! O resto do maquinário tá guardado! Fiz uma gambiarra aqui pra gente tentar colher isso aqui só com os maquinários que a gente tem. Peguei a forrageira de trator, cara! Essa forrageira de trator aqui, original do farm, ela é meio triste, tá vendo? Porque ela é aquela que você engata... Eita! E ela não vai pro ladinho, ó! Para! Não desce não, trator! Ela é aquela que fica, tipo, na direção só, cara! Homem direcional! Então você engataria ela na frente do trator, o trator que tem tomada de força dianteira, e puxaria o carretão atrás. Porém, como você tá vendo aqui, meu 290 não tem tomada de força na frente. Meu funcionário vai ter que trabalhar de ré e eu vou ter que bazucar do lado. Vai dar certo? Não sei, mas tem que dar, cara! Bom, bora lá botar esse sorgo aqui pra crescer, hein? Pautora, mano! Ah, meu, se liga só! Passaram alguns dias, algum tempo aqui... Nossa, o sorguinho já cresceu, eu tive que comprar os trator ali, porque a gente testou ali. E não tava dando certo puxar ali a forrageira, cara, um trator com hidráulico traseiro e botar o bichão no H, né? Então o que eu fiz? Aluguei um fendizinho do mais bonitinho possível aqui, ó! Aí, gente, conhece esse favorite 515C aqui ou não? Ele é parrudo, hein? Eu sei qual que é esse fendizinho. Ah, esse fendizinho aí é o que eu tava puxando a cana na livejump. É mesmo? Eu peguei um desse aí, né? Que ele era o mais baratinho pra... É, o mais baratinho pra rendar e tinha uma maior força ali. Cara, e ó... O preço e força dele, acho que é um dos mais baratos, cara. O que mais vale a pena é aquele caseão lá, cara. Mas esse aqui é muito bacana. Ele tem 150... Sim, cara. Esse aqui tem 150CV. Ele custa 93 mil só, cara. Ele não é caro. Gostei dele. Peraí, eu vou botar o bichão aqui no H, galera. E vou pegar meu BH, cara, e tentar amassar o menos possível da cultura aqui. Eu entrei aqui só pra fazer um teste, meu. Eu encorso... Ó, eita, pega. Já dei um L na carreta aqui. Piloto, mano. Peguei minha Triton BH180 e botei o bichão ali, cara. Ele vai... Nossa, ele vai todo torto, gente. Rapaz, gente, são lasco aqui, hein? Tá, vamos passar aqui amassando, vai. Não vai ser o jeito, galera. A gente vai ter que, entre aspas, passar amassando aqui, porque ele não amassa, né? Gente, ferrou, mano. Meu fendizinho não tem tanta força pra subir esses morros, não, cara. Ele chegou no morro ali e deu uma encrespada, hein? Caraca, meu. Aí lascou. Sabe o que eu tô pensando em fazer também? Ó, eu preciso de uma dica sua, jeição. Eu vou ter que comprar aquelas partes de silagem lá, os bunkers, ou ele já tem aqui no mapa? Tem que comprar. Cara, onde que eu vou colocar um bunker, né? Cara, eu tinha um modzinho de um bunker menor do que o padrão do jogo, mas o menor bunker silo do jogo, que acho que é o que você deve ter aí, né? Você consegue colocar ele entre umas árvores ali do perdão de fitos animais. Ah, entendi, cara. Meu, é... Jeição, no servidor dele aqui, na Fazenda Baixa Verde, galera, ele pegou e comprou a área externa do mapa. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Vou apertar o ESC aqui e vamos lá que agora vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, ele comprou essa área externa aqui, ó. Essa azul toda aqui, que custa 39 milhões e mais uma cacetada. E ele pegou e fez umas modificações aqui nessas áreas, cara. O que é bem interessante. E realmente, cara, é bem legal isso aqui, emjeição. Ficou legal o que você fez, cara? O que você aprontou lá? Cara, tem uma galerinha aí que deve ter assistido as lives do meu amigo. Ah, não, peraí. É que agora tá de noite aqui no meu mapa. Eu tô nele aqui, tô terminando as edições aqui. Vou avançar o tempo aqui pra ficar de edição e te mandar umas fotos. Beleza. Mas pensando nisso aí também, né? Dá pra gente fazer um mapa basicamente do zero aqui nesse negócio, né, cara? A partir do Fazenda Baixa Verde aqui nessa área externa. Tipo assim, o pessoal queria que eu fizesse algumas alterações dentro do mapa, né? Eu falei, não. O Baixa Verde, original, eu vou manter original. Sim, a gente vai fazer pra parte de fora, cara. Eu falei assim, é, eu falei assim, ó, vou mexer só na parte de fora. E aí na parte de fora eu fiz de tudo, cara. Tem lugar pleno com campo grande, tem morro, tem... Eu fiz até plantação em terraço pra plantar... Arroz? Micultura de arroz, né? É, no caso vai ser aveia, né? Que é o que mais simula arroz aqui. Aham. Mas ficou show, cara. Cara, interessante esse negócio aí. Eu acho que eu vou... Desativa a amassação de cultura, cara, pra colher isso aí. Tá desativada. Tá desativada? Tá, beleza. É, eu fiz isso também, eu tive que desativar. A amassação de cultura. Fendizinho dando ré aqui, deu um bobzão, velho. Isso é louco? Funcionário vida louca, cara. É porque é muito prezado, muito prezado, ó. Muito pesado, esqueci de botar peso aqui na frente, cara. Ah, isso tem que ter um peso... Ah, meu caramba, mano. Eu vi. Olha isso aqui, cara. Meu chapéu de sniper, mano. Isso é louco, velho. É, quando é frontal é RL, né? Que isso chama? Eu acho que é RL. RL? Aqui a gente chama de babalu. Babalu, mano. Não sei. Ah, eu sou da gang do arroz doce, velho. Eu sou de Deus, cara. Brincadeira, vou na igreja, tá ligado, cara? Oh, mas meu funcionário até que tá fazendo um serviço bom aqui, ó. O do Prambel foi as duas primeiras passadas, galera. Agora já ficou de boa aqui, ó. Agora eu já consigo não amassar a cultura aqui com ele aqui. Aparentemente tá rendendo bastante, gente. O sorguinho aqui rende na silagem, cara. Cara, eu só tenho o campo em volta ali, sabe? O que engloba os animais. Eu plantei sorgo naquela área e rendeu 109 mil. Eu vou plantar milho agora, no próximo vídeo aí, pra ver quanto que vai render. Tá, quem tá vendo o vídeo aqui sabe o safanão que eu tô tomando aqui pra fazer esse negócio, hein. Caraca, meu... É, galera, tem que dar três passadas pra ficar de boa. É porque, ó, enquanto eu tô... Meu Deus. Enquanto eu tô fazendo o vídeo aqui, mano, quando a gente tá gravando, eu tô lá em stream. Lá na SteamCraft, cara. O link tá aí na descrição aí, ó. Só chegar lá, mano. Acompanha a gente aí, todo dia ao vivo, das nove às meio-dia, cara. Geralmente, ao meio-dia, a gente tá lá, mano. Nove horas da manhã, a gente tá lá. Mas depende do dia aí, né. Vai que a gente tá com um pouquinho de sono, a gente começa um pouquinho mais tarde ainda. Dá aquela tirada na páia ali, de boa, né, Jeição? Como é que é o negócio aí? Sono. Exatamente, cara. Aquele soninho ali não ajuda. Os caras lá tão me chamando de Navaia lá. Ô, que isso, velho. Navaia não, mano. Olha lá, ó. Isso aqui não é culpa minha, não. Isso aqui é o meu funcionário que não dá conta de fazer o serviço de forma decente. Olha lá. Ô, cara. Descarrega aí, brother. Você tá... O que que ele tá esperando, mano? Vai, parceiro. Motivo desconhecido. Funcionário amarelou, Jeição. Meu funcionário amarelou, cara. Ele viu que não ia dar conta de manobrar. Exatamente. O cara amarelou. Peidou na farofa. Coloquei ele de novo. Amarelou de novo. Tá. Sai. Sai fora. Vou ensinar vocês como é que você faz o trabalho aqui, mano. Amarelaram. Puxaram o freio de mão e não foram, hein, mano. Vai lá, ó. Cara, não é possível. Será que ninguém sabe colher os esclavos do sorgo aqui, velho? Vai, o Irineu. Cara, o Irineu eu também não consegui. Ah, meu. Bugou agora o meu funcionário. Agora ficou... Lascou eles. Ferrou. E esses funcionários... Pois é, mano. Saudades de Jeição do meu servidor. Saudades de quando o meu BH funcionava no multiplayer, cara. O meu BH não tá funcionando. Eu tô fazendo a baixa verde, cara. Eu tô triste. No multiplayer. Tá. Eu vou ter que analisar aqui e ver o que eu vou fazer, velho. Porque agora é tudo, mano. Agora você tá jogando. Agora você não tá. Beleza. Vamos lá, cara. Jogar sozinho. O complicado é isso aqui, meu. Não é tão fácil. O que eu posso fazer é pegar e engatar a carretinha atrás do Fendi. Eu quero fazer isso. Não. Eu queria puxar o BH. Mas eu não sei se vai ter jeito, né, cara. Abaixa a bichoila aqui, mano. Tem que dar. É que a colhadeira ali baixa, velho. Ô, a... O peso frontal do BH não tem engate pra carretinha? Cara, então. Perigo interesse pra mim. Eu acho que não tem, velho. Se tiver, dá pra você ir direto com BH, cara. Vai trabalhar. Sim, cara. Inverto aqui. Vamos ver. Vou fazer um teste. Eu tenho quase certeza que não tem, cara. Geralmente, peso. Esses pesos aqui. Tem engate frontal aqui. Ó, ele não tem. Não tem nenhum pino. Mas, né. Não custa arriscar, cara. Vamos ver. Se tiver, vai ser show, hein. Opa! Ô, rapaz. Não é que tem, mano? Aí. Tá vendo? Agora vai. Tchau. Sai daqui, funcionário. Falou pra você, mano. Valeu, Fendi. Gastei mil e tantos reais pra alugar esse tratorzinho aqui. Me lasquei, cara. Vou puxar com o BH mesmo, hein, Jeição. Nossa, mano. Agora eu quero ver como é que vai ficar isso aqui. Que o BH... Ei, ai, ai. Calma lá. Como é que eu vou manobrar isso aqui, mano? Sem manobrar o Ré não, velho. Manda umas fotos aí do... Beleza. Se você que manja de trabalhar de Ré, você pode me dar umas dicas aí, velho. Então, mas eu aprendi com... Nossa, velho. Jeição. Aprendi com o Fernando, cara. Ah, entendi, cara. Oh. Temos algum problema, cara. Tá. Ok. Ah, tá. Agora... Ué, mano. Tá jogando só uns jatinhos, cara. O que será que aconteceu? Mano, eu acho que deu pau na minha forrageira, Jeição. Não, é por causa da velocidade, cara. Você tá indo bem devagar. 10 por hora. Tá indo a velocidade máxima. Ah, e você não tá pegando... Você tá pegando meia... Não, cara. Tô pegando todas, velho. Pode ir mais um pouco com a esquerda. Olha aqui. Tô pegando... Ah, então eu não sei, mas... Tá, mas o valor ali tá aumentando. Não, não tá aumentando. Só quando o jogo já tinha. Será que ele não tá alcançando ali, cara? Que aparentemente é só quando eu dou umas viradas no trator, assim, que ele... Eu acho que ele não tá dando alcance, hein. Caramba, velho. Bom, o desafio da silagem. Culpa do jeito isso aqui. O 290, ele não tem força pra puxar a forrageira, cara. Se ele tivesse força pra puxar a forrageira, ia ser sucesso. Mas não tem, cara. Eu não sei se é a carretinha da Triton também, que ela tá bugada, ou se não é, cara. Você fez com a carretinha da Triton, Jeição? Não. Ah, pode ser que seja isso aí. Ó, tem hora que fica normal, tem hora que não fica. Eu realmente acho que é a minha carretinha, galera. Eu acho que é a minha carretinha que deu problema, cara. Tenho certeza. Porque não é possível que funcionaria a bugar de nada, cara. Tá, tá, tão desviando aqui, mano. Mensalão, vou chamar o mensalão pra cá, mano. Tô desviando a silagem. Meu, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tá. Eu acho melhor eu pegar e armazenar logo essa silagem que eu tenho. Então deixa eu comprar um bunkerzinho. Onde é que eu compro o bunkerzinho, cara? Fica aqui em Micelan, né? Fica em Micelan e o bunkerzinho, gente? Ah, mas em Micelan tem acho que aqueles outros silozinhos do modium wealth, não tem? Não tem. Ah, tem o silo de fertilizante aqui. A garagem. É que eu tô com todos os modos que eu tenho, cara. Tá, silos. Vamos ver se aqui em silo... Nossa, tomara que tenha um modium wealth aqui. Se tiver um modium wealth vai ser sucesso, hein? O trincheirinho ainda custa 15 mil. Putz, pior que eu preciso comprar. Não tem como alugar isso aqui, velho. Ah, eu tenho um silo de muitas coisas aqui que eu consigo colocar silagem, velho. Só que não vai dar pra fermentar, né? Aquele negócio. O bunker que eu tenho é esse aqui, ó. Não, é... Tem que ser... É, tem que ser em silos vai ter o bunker daí. Sim, cara. Tem que usar o bunker pra fermentar. Senão você... E rest... Na verdade, restolho tem como você guardar. Ah, você consegue guardar o restolho, velho? Sim. Ah, você consegue guardar o restolho? Ah, tá. Eu achei que não tinha como. Ué. Ah, tá me zoando que você não vira só um pouquinho, né? Não. É só... Nossa, ele lascou. Meu, tô ferrado. Carimba, cara. Onde é que eu vou colocar as tranças? Eu vou colocar aqui na sede mesmo, velho. Tá, ele vai ficar meio inclinadinho assim. Deixa eu subir ele um pouquinho, ó. Você lembra? Como é que faz pra subir, velho? Nossa, eu tô ficando muito, velho. Left, control... É, tá certo. Ele... Control... É que ele não tá, realmente, ele não tá aumentando a altura. Será que eu passo um paisagismo aqui primeiro e depois coloco, meu? Não sei. Eu vou arriscar colocar assim, velho. Deixa eu ver. Não, mas... É, vai lá na área dos animais, cara. Na área dos animais é... Ah, realmente, tem esse detalhe também, cara. Cara. Não, se você colocar aí, vai fazer igual... A área do jeição, cara. Vou colocar ele aqui, ó. Bom que aqui tem espaço já. Provavelmente eu não vou usar muito aquela área ali. Joga aqui, ó. Beleza. Pimba. Coloquei debaixo de duas árvores ali pra ficar na sombrinha. Eu acho que vai dar certo, cara. Foi aí que eu falei pra colocar, mano. Pensa, o ataque é inteligente, mano. Pensa igual eu. Ninguém entendeu, mas tá sucesso. Só de boa, cara. Não, eu entendi, mano. Não fala nada, cara. Eu não vou nem falar nada, né, pessoal? Porque quem tá pedindo ajuda... Sem comentário disso. Sem comentário. Eu vou... Cara... Opa! Realmente algo bugou aqui e não quer fazer silagem. Eu vou tentar usar outra carretinha. Eu queria achar uma carretinha dessa aqui de metal, cara. Será que não tem uma daquelas que bascula, meu? Sabe aquelas carretinhas... Trator pequenininho, basculante? É. Basculante? Cara, é que eu não sei que mod que você tem, cara. Esse que é o problema, entendeu? Ah, vai na... Nos reboques... É... Ah, esse que é o problema. Nos reboques maiores tem uns que dá pra você... Tá por trás, sabe? Que é aquela... Descarrega por corrente. Hum, interessante, cara. Tem a que eu usei, cara. Ele é pequenininho, né? Realmente, aquele packzinho lá é bom. Eu usei uma carretinha que ela... Ela é... Ela carrega 23 mil. 23 mil litros, mas o... Não, sim. Não, o BH aqui... Você vê, puxa até... Até o jeito de costas. Nossa, eu não vou conseguir sair de frente aqui, hein? Cara... Ferrou. Mano, essa carretinha aqui definitivamente não é a carretinha da Equara pra eu fazer silagem, velho. Pro Murilo fazer silagem. Ah, aquela... Aham. Tem... Aquela Stairs no eixo frontal, né? Eu... Eu... Imagina eu. Ela tá na dianteira, gente. Ela tá na frente, cara. Nossa... Não, primeiro que eu tá... Hoje eu tô inteiro bugado. Sabe aquele dia que deu tudo errado no God Rush? O dia que deu tudo errado no God Rush, tá dando tudo isso aqui no farm hoje. Caraca, velho. Meu chapéu. Galera, mano, é o seguinte. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu vou tentar arrumar um jeito melhor de fazer essa silagem, meu. Espero que vocês curtam. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. É nóis. Fui. Aí... Aí... I... Aí... Aí...